Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E o nosso papo de hoje será sobre criatividade. Então já sabe, né? Cega a vinheta! E aí literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Escritores Ecléticos. E antes de começar o nosso papo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E lembre-se de ativar o sininho com a opção avisar todas as notificações. Porque assim, sempre quando houver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Beleza, galera? Galera, o assunto de hoje é criatividade. Mas por que falar de criatividade? Ô, Renato, o que deu em você? Não tem mais assunto? Galera, acredite, criatividade é um assunto que rende muito. Porque, gente, criatividade é aquilo que rege a vida de todo escritor, certo? Principalmente aqueles que fazem livros pra leituras onde a história flui da sua mente. Porque, gente, eu vou colocar um exemplo aqui. Gente, o Cleberson Cadete. Aí, Cleberson. Você fala, nossa, Renato, você puxa a saco do Cleberson. O que que acontece? O que acontece? Não, gente. É porque é uma pessoa próxima e é uma pessoa que eu já li mais livros. Mais livros dele. Então, você vê que o livro dele, a forma de escrita dele é o que, gente? Ele cita fatos reais e mescla com a ficção. Você acha que a ficção dele, por mais que ele faça a pesquisa, você acha que pra mesclar esses dois aqui, o que que ele precisou usar? Quando ele pegou o fato real, pegou a ficção, pegou o outro fator teoria e juntou os três fatores. Você acha que ele fez o quê? Ele usou a criatividade. Quando uma pessoa vai fazer um fato, vai escrever um livro, onde fala da era medieval. Por mais que a pessoa faça uma pesquisa, faça toda uma pesquisa sobre locais, como funcionava a era medieval, como funcionava a sociedade naquela época. Quando ele vai criar a história dele, você acha que ele busca aonde a inspiração. Você acha que flui como a história dele. A criatividade, mais uma vez, está na área. Então, gente, criatividade é uma coisa muito presente na vida do escritor. Tirando aquele fato de pesquisas, que são livros que contam fatos históricos, onde a pessoa não precisa utilizar muito de criatividade, mas precisa utilizar quase que 99,9% de pesquisas, é claro que toda a história rege a criatividade. Seja para gênero de terror, seja para gênero de drama, seja para gênero de comédia, seja para gênero de ficção. Então, o que acontece, gente? Às vezes, por exemplo, um livro vai abordar uma determinada doença. Vamos colocar uma doença aqui. Às vezes vai abordar um determinado tipo de câncer, leucemia. A pessoa tem que pesquisar como que faz aquele, como que é feito o tratamento, como que é, quais são as porcentagens de chances. Ela pesquisa, ela faz entrevistas às vezes com pessoas que tiveram aquela doença, ou com pessoas que estão debatendo aquela doença. Mas, o que acontece? Ele vai abordar aquela doença porque, qual é a história dele? Ele vai juntar duas pessoas que têm aquela doença em comum. Uma vai ajudar a outra, às vezes vai virar um romance. Ou, às vezes, um vai descobrir que é parente, que tem doador em comum. Vai gerar alguma coisa. E isso é utilizado como? Na criatividade. E a história, como vai gerar a história na volta dele? É em criatividade. Às vezes você assiste filme, às vezes você lê livro. A inspiração vem de qualquer lugar. Mas, a partir do momento da desenvoltura da história, do desenvolvimento do enredo, das características do personagem, tudo envolve inspiração. Mas, a maioria das coisas que acontecem na sua história, você usa a criatividade. Só, gente, que a questão da... O fato da criatividade, ela tem que ser muito coerente, gente. Eu acho muito legal, às vezes, as pessoas abordam coisas bem surreais. Eu sou uma pessoa muito terrestre. Eu sou o Renato, muito terrestre. Então, basicamente, eu não uso muito questões de espaço, outros planetas, para criar a minha história. E isso não tem nada a ver com religião, certo? Senão, eu não estarei escrevendo um conto de terror, certo? Porque, né? Eu procuro ser, assim, uma pessoa totalmente aberta na questão da literatura. Então, eu não deixo a minha... Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, mas eu não deixo isso interferir. Eu sei dividir o que é religião, o que é literatura, o que é fictício, entendeu? Então, gente, é aquela questão. Ah, eu sou uma pessoa muito terrestre. Eu gosto muito de explorar o imaginário no nosso mundo, entendeu? Eu não sei se isso torna uma coisa mais próxima, torna uma coisa mais palpável, né? Mais fácil de se imaginar. Porque, assim, a gente tem... Vamos supor, eu crio uma história em Marte. Marte é o planeta vermelho, é o planeta mais próximo da Terra. É aquilo que a gente tem algumas visões devido às sondas. Só, gente, que, às vezes, nem todo mundo curte astronomia. Nem todo mundo vê televisão. Nem todo mundo vê noticiário. E você criar uma história de um outro planeta, às vezes, fica um pouco mais difícil para a pessoa imaginar. Detalhe, essa é a minha opinião. Eu não estou criticando quem faz isso, entendeu? Essa não é uma crítica. Eu falo questão de mim, quando eu vou escrever. Agora, já em questão de terra, terrestre, gente, é muito mais fácil você falar de castelo. Todo mundo já viu um castelo na vida, gente. Não é possível. As crianças, no jardim de infância, desenha a professora Moçávila e Vinícius de Castelo. Rei, rainha, floresta, sabe? Mar. Então, são coisas que a pessoa, querendo ou não, ela vê aquilo. Ela sabe da existência daquilo. Ela já teve um contato, nem que seja visual, ilustrado, ou já teve um contato com aquilo. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa muito terrestre na questão de escrever. Claro que futuramente, talvez, surja uma oportunidade de escrever alguma coisa do espaço. Mas, no momento, ainda não surgiu. Então, gente, a criatividade, ela é muito ampla. Então, eu, no meu caso, eu procurei criar uma história fora de todos os padrões, fora de febres, entendeu? Na época que eu comecei a escrever, estava muito estourado o prepúsculo. Estava aquela questão de Harry Potter. Então, eu foquei num outro segmento. Tem magia, claro. Mas, num outro segmento, que é o quê? Os quatro elementos. Você não vê muitas histórias aí falando dos quatro elementos. O último é a história de filme que eu vi falar dos quatro elementos. Se eu não me engano, foi o quinto elemento. Que tinha o Bruce Willis e aquela atriz lá do Resident Evil. Mila Djokovic lá, russa, né? Então, gente, é aquela questão. Eu gosto. E eu, assim, eu falo que envolve magia, gente. Fala muito da força da natureza. Os nossos... Fala de questão de linhagem, de ancestrais. Entendeu? De toda uma linhagem. E eu acho legal essa história. É um lance diferente. E é uma coisa bem... Bem... Original, ao meu ver. Entendeu? Eu nunca vi uma história parecida com a minha. Apesar de algumas pessoas já falarem que a minha história pode ser acusada de plágio, mas... Eu não sei aonde. A acusada de plágio ainda mais do quê? De Harry Potter, gente. Quem já leu o meu livro pode responder melhor do que eu referente a isso. Mas é aquela questão, gente. De criatividade, você pode... É livre na sua criatividade. Mas tem que ser algo coerente. Entendeu? Então, gente. É... O assunto de hoje, o que eu quero passar pra você? Seja criativo. Abuse da criatividade. Você é livre pra escrever o que você quiser no seu livro. Mas... O mais importante. Seja coerente, tá? Se for fazer uma história de Marte, faça alguma coisa dentro de Marte. Não pega de Marte e vai pra Júpiter e vai pra Plutão. Não pega um negócio assim que uma hora a pessoa tá na Terra, outra hora tá... Seja uma coisa coerente, certo? E... Seja criativo. Se você pensa que alguma coisa assim... Ah, eu tô com medo porque eu nunca vi uma história assim... É aí que você se engana. É aí que você tem que se inscrever. É aí que você tem que escrever. Porque a sua cri... A sua criatividade é algo original seu. Certo? Nunca tenha medo de escrever algo diferente. Porque às vezes o seu diferente é o que o leitor está procurando ler. Beleza, galera? Esse foi o papo de hoje. Criatividade. Meus amigos literários. Se você curte o meu trabalho. Se você curte o que eu posto aqui, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem os meus trabalhos. Meu livro de poesia. Meu livro no... De poesia notepad. Meu livro de cristão no clube de autores. Meu livro de ficção na droga editorial. E o meu livro de romance. Na enfoca de todos. Os links estão na descrição. Tem um blog onde eu escrevo. Darkbooks. Blog. Blogspot.com.br O link também está na descrição. Agora o Darkbooks está com um canal. Também no YouTube. O link também eu vou deixar na descrição. Tem as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir. Minha página no Facebook. Meu Instagram. E meu Twitter. Também os links estão aí na descrição. Beleza, galera? Bem, galera. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Eu estou correndo aqui com os vídeos. Porque eu tenho bastante coisa aí para trazer nova no canal. E eu estou correndo aí. Agora eu tenho um vídeo... Um quadro novo. Que é o Grandes Nomes da Literatura. O vídeo já está... O primeiro vídeo já está no ar. Ele fala de William Shakespeare. Eu recomendo muito. Eu pesquisei bastante para contar um pouco da história desse grande Darmaturgo. O grande escritor que todos nós nos inspiramos em algum momento na vida. William Shakespeare. Eu recomendo, certo? O vídeo está aqui no canal. É só você pesquisar. Colocar lá grandes nomes que já vai aparecer aí. Beleza, galera? Gente, eu sou o Renato Lira. Esse foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho